G.S. Produz Kine Afrobeat Ok Isso é chefe de loi Preta maldita Bondeca da loja e guma só DJ Kine Manda vira o tocos Tocos Tá fujo o que? 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 Você tá fujo o que, mana Chê, tá fujo o que, mana Chê, tá fujo o que, mana Chê Faz o pipi Faz o pipi Faz no pipi Tá fujo o que, Tá fujo o que, Tá fujo o que, Tá fujo o que, Tá fujo o que well você tá fujo o que não! Não foge de mim, ninguém não foge Foge no pipi, olha o pipi, dá-lhe o pipi Mata 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 Tuttukty, tuttukty, tuttukty Fit bit 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 Tuttukty, tuttukty, vizpo Spin другой Tuttukty Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, Mãe!